Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jê Ruivo tá hoje! Jê Ruivo tá aí! Só bailão de monte, o uísque e camarote, os trajes enjoados, nós tá no lazer. As naves tem a Maroc, a Land Rover é top, mas hoje tá no clima, país de XT. Siroque, a Gold e a Jack, Vulcano, Azul, Dolby e o Black, trajado de Ocloto forte, de Miota partindo pro Jet, onde passa mal chama atenção, olho gordo já bate o zoião, perguntando como é possível, porta o cordão com todo esse brilho mau. Olhado joga descanteio, só soma quem for verdadeiro, Zé Povinho só fica posado, foco do bonde é só juntar dinheiro pra melhora da nossa família. Coroa tem vida de rainha, é difícil mas não é impossível, tornar o nosso sonho possível. Basta apenas acreditar, com Deus na frente a gente chega lá, e os bico que me criticou. Só bailão de monte, o uísque e camarote, os trajes enjoados, nós tá no lazer. As naves tem a Maroc, a Land Rover é top, mas hoje tá no clima, país de XT. Só bailão de monte, o uísque e camarote, os trajes enjoados, nós tá no lazer. As naves tem a Maroc, a Land Rover é top, mas hoje tá no clima, país de XT. Ciroc, a Gold e a Jack, Vulcano, Azul, Dolby e o Black, trajado de Oclo, eu tô forte, de meiota partindo pro jet, onde passa nóis chama atenção. Olho gordo já bate o zoião, perguntando como é possível. Portal cordão com todo esse brilho mau, olhado joga descanteio. Só soma quem for verdadeiro, Zé Povinho só fica posado. Foco do bonde é só juntar dinheiro pra melhora da nossa família. Coroa tem vida de rainha, é difícil mas não é impossível, tornar o nosso sonho possível. Basta apenas acreditar, com Deus na frente a gente chega lá, e os bico que me criticou. Só bailão de monte, o uísque e camarote, os trajes enjoados, nós tá no lazer. As nave tem a Maroc, a Land Rover é top, mas hoje tá no clima, país de XT. Só bailão de monte, o uísque e camarote, os trajes enjoados, nós tá no lazer. As nave tem a Maroc, a Land Rover é top, mas hoje tá no clima, país de XT. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. Só bailão de monte, o uísque e camarote, os trajes enjoados, nós tá no lazer. As nave tem a Maroc, a Land Rover é top, mas hoje tá no clima, país de XT.